Isso aqui deveria acontecer em nossas outras cidades de Pernambuco, porque esse evento é maravilhoso para nós. Levantar essa bandeira, mostrar o que é respeito, mostrar o que é a vida das pessoas. Isso é o que a gente tem que fazer. A Prefeitura de Gravatar está de muito, muito parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Queria agradecer a galera da Prefeitura de Gravatar por ter convidado essas artistas maravilhosas para fazer essa festa, valorizar. Porque direito a gente já tem. Agora a gente tem o direito e vai correr atrás para chegar mais, para a gente poder adquiri-los a partir de festas como essa, da visibilidade lésbica. Festa de alegria, que nos deixa na plenitude da felicidade. Quando a gente vê, sobretudo, as representações, nós estamos aqui com representantes do movimento Arco-Íris da Serra. Nós estamos aqui com artistas, com amigos, com toda uma gama de pessoas que vêm para se divertir, prestigiar essa quantidade de cantoras maravilhosas. E, sobretudo, para a gente reafirmar o compromisso com essa política. Esse caminho, ele é construído através do acolhimento, da escuta, do diálogo, do compromisso que realmente devemos ter diariamente com a pessoa, com o ser humano. Com respeito ao outro, com respeito ao diferente, trazendo em tudo a marca do amor. Porque o compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.